Música Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O Ministério da Saúde aumentou a execução do orçamento em 2017 e os investimentos cresceram 95% em relação a 2015. Com isso, o dinheiro foi aplicado em mais serviços e ações, como equipes de saúde da família e ambulâncias do SAMU. Esse é um dos resultados do balanço apresentado nesta quinta-feira pelo Ministro da Saúde, Ricardo Barros. Crescimento de 95%. Este foi o percentual de investimentos a mais aplicado em serviços e ações de saúde pelo Ministério da Saúde em comparação a 2015. O Ministro da Saúde, Ricardo Barros, disse que o modelo de gestão eficiente adotado pelo Ministério permitiu a ampliação das ações. Na atenção básica, quero lembrar, nós fizemos um investimento também muito grande. Ampliamos em média 8% o número de agentes comunitários de saúde, equipe, saúde da família. Toda a estrutura da atenção básica que existia nos 30 anos de SUS, nós aumentamos esse ano em média 8%. Então, aumentamos muito a estrutura da atenção básica e vamos alcançar a meta de resolver 80% dos problemas de saúde na atenção básica. O balanço feito pelo Ministro Ricardo Barros mostrou que o Ministério da Saúde investiu, em 2017, 6 bilhões e 600 milhões de reais no total. 5 bilhões foram para a construção de unidades básicas de saúde e de pronto atendimento. Outros 1 bilhão e 200 milhões foram direcionados para serviços de urgência, emergência e serviços especializados. Também foram compradas mais de 6.800 ambulâncias e vans, uma parte para ampliação e renovação da frota do SAMU e a outra para o transporte sanitário e de pacientes. Foram entregues ainda cerca de 5.200 novos consultórios médicos e odontológicos. Para 2018, o valor previsto no orçamento do Ministério da Saúde é de 131 bilhões de reais. Segundo o Ministro da Saúde, estados e municípios passam a receber em conta única e devido ao calendário eleitoral, os gestores têm até 7 de julho para solicitar os recursos federais. Agora, com o novo modelo de financiamento da saúde, vai ser possível fazer o monitoramento de todas as ações pela internet, o que, segundo Ricardo Barros, fortalece a execução das medidas de saúde em todo o país. Nós vamos melhorar a transparência, o combate à corrupção, porque o debate do uso do recurso vai estar lá na ponta, onde as pessoas sabem exatamente do que está se falando. O recurso para aquele posto de saúde, a reforma daquela unidade, o equipamento daquela unidade, a sociedade tem visão clara do que está se fazendo com os recursos. Mais de 100 mil trabalhadores já instalaram a carteira de trabalho digital no telefone desde o lançamento do aplicativo em novembro de 2017. A média é de 2.600 downloads por dia. Neste primeiro momento, a carteira digital não substitui a carteira de papel, mas o trabalhador pode fazer consultas de informações pessoais, de contratos de trabalho e também solicitar a primeira e a segunda via da carteira de trabalho física. A expectativa do Ministério do Trabalho é de que 70 milhões de trabalhadores tenham acesso ao aplicativo disponível para smartphones nas versões Android e iOS. Mais detalhes sobre como baixar o aplicativo no site do Ministério do Trabalho. O calendário de eventos do Ministério do Turismo já tem mais de 900 inscritos em 2018. A ferramenta reúne programações para todos os perfis de viajantes em todas as regiões do país. Para ter acesso, basta procurar no site do Ministério do Turismo a seção Calendário de Eventos. O objetivo do governo é divulgar os eventos turísticos e agregar valor à imagem dos nossos destinos, além de fornecer informações de qualidade sobre a oferta turística, que possam ser úteis ao turista no momento de planejar a viagem. As informações foram coletadas de forma colaborativa pelas secretarias estaduais e municipais de turismo. O Brasil cedia este ano a oitava edição do Fórum Mundial da Água. A recuperação de nascentes é um dos temas que serão discutidos. Por aqui, os governos federal e locais desenvolvem ações para garantir as fontes de água doce. Vem aí o oitavo Fórum Mundial da Água. Elas são conhecidas por diferentes termos, olho d'água, mina, cabeceira ou fonte. Mas o nome é o que menos importa, já que as nascentes são fundamentais para a vida. A partir delas são formados os riachos, córregos e rios. Se a área perto de uma nascente não for preservada, a mina d'água diminui e pode até desaparecer. Isso significa menos fontes de água doce, próprio para o nosso consumo. E para garantir a recuperação de nascentes em regiões metropolitanas com mais de um milhão de habitantes, o Ministério do Meio Ambiente repassou 23 milhões de reais para instituições públicas em 2017. O próprio nome diz, nascente é a origem, origem das águas, principalmente aqui no centro-oeste. É importante porque a gente tem que preservar a nossa água, que forma os rios. Então, se a gente não conservar as nascentes, a gente não vai ter água futuramente. Outra preocupação do governo é identificar onde estão as nascentes. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, um milhão e quinhentas mil já estão registradas no sistema do Cadastro Ambiental Rural. Em uma área a 40 quilômetros de distância de Brasília, a conservação das minas d'água já faz parte da rotina. Essa nascente foi adotada por moradores do Núcleo Rural Casa Grande, no Distrito Federal, em 2001. Eles retiraram o lixo, plantaram espécies nativas e vêm tomando conta do local desde então. Todos os seres humanos que tenham a possibilidade ou que estejam próximo de uma nascente, façam a proteção dessa nascente. Pensem que um pequeno córrego, uma pequena gota d'água, vai ser fundamental para a humanidade lá na frente, porque de uma pequena nascente nós vamos ter os grandes rios. Então, vamos proteger quem tem uma nascente na sua área, façam trabalho de replantio, façam trabalho de proteção e vamos manter isso com força, com vontade e fé para que nós tenhamos água para a humanidade. O olho d'água preservado pela comunidade do Casa Grande foi o primeiro do adote uma nascente, do Instituto Brasília Ambiental. O projeto surgiu em 2001 e orienta os proprietários a conservarem e recuperarem as fontes de água doce. Nós estamos tendo uma mudança no regime de chuvas. Nesses últimos anos tem chovido um pouco menos em Brasília, então tem que fazer que toda essa água que chuva, da chuva, infiltre. Então, por isso a importância da preservação das nascentes. É trabalhoso, mas é muito gostoso, é muito agradável. Olha o local que nós estamos. Realmente transmite uma sensação de coisa gostosa, de sabor e água pura. Então, vamos batalhar por todos nós. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.